E olha longe a praia Que não sou capaz Se aprovam ou reprovam a mim Tanto faz Passou a tempestade O momento chegou É a hora de mostrar quem eu sou Até podem rodar pratos Ou lançar-me às feras E se estirem em queixar Onde eu não caber Já não vou ficar mais cena Podem atar-me uma pena Para me ver aos tombos E apoiar-se nos meus ombros Que eu sinto-me leve Nem como uma pena O medo atrapalha A ilusão confunde A obra pouco e abre A boca a mãe mundo E se o que eu for For peito E o que eu fizer For meu Pode não ser perfeito Mas há de ser eu Caíram rios de chuva O vento e voo lá fora A pouco e pouco temporal Foi acalmando agora Já só falta uma nuvem Para o sol brilhar É a hora de mostrar quem eu sou É a hora de pôr isto a andar Até podem lembrar Dias e dias Carregando um fardo Que afinal não era meu À procura de uma resposta E a resposta E a resposta A resposta Pelos vistos A resposta Sou eu Até podem rogar-me pras Ou maçar-me às feras E se estira em caixão Onde eu não caber Já não vou ficar mais pequena Com a manhã tarde Eu mando a pena Para me ver aos tombos E apoia-se nos meus ombros Que eu sinto-me leve Leve como uma pena Leve, leve Olha agora sinto-me leve Leve, leve, leve Como uma pena Leve, leve Olha agora sinto-me leve Leve, leve Leve como uma pena